Fala com a gente, que eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o novo grupo das gigantes do K-pop, We Found Sisters. Sim, cara, talvez vocês tenham ouvido falar um tempo atrás que a Jessie, a Roa, a Sayori e tudo mais, uma galera tava se reunindo pra fazer um grupo daqueles moldes do Sack 3, que, by the way, a gente fez vídeo no canal, vai dar uma conferida, nós vamos deixar aqui linkado, que foi um grupo formado pelo programa How Do You Play, da NBC. E esse novo grupo também foi formado nesse programa, tá arrebentando na Coreia, a gente vai explicar pra vocês mais ou menos o que que tá acontecendo. A Hyuri, como ela tá participando, tá como emissando essa temporada de How Do You Play, foi a ideia dela, inclusive, de fazer esse grupo. Ela falou que ela queria montar um grupo de mulheres que fossem poderosas, mulheres fortes. E ela mencionou três mulheres, a Jessie, a Hwasa e a Eun Jung Wah. E não só os fãs, mas as próprias meninas começaram a ficar muito empolgadas com isso. A Eun Jung Wah postou no Instagram, falou que ela deveria se preparar, a Jessie também, e a Hwasa falou que ela deveria se preparar pra exercer o papel de maquinê do grupo, em uma entrevista. E logo, então, já começou os preparativos pra essa nova subunidade no K-pop, que aí eles lançariam, né, através do quadro do How Do You Play. E eles logo já falaram que o nome do grupo seria Refund Sisters. E nos promo teasers do grupo, né, já mostram as quatro ali, durante os ensaios, bem poderosas, mostrando um pouco do conceito que o grupo vai trazer pra gente. E, inclusive, o Yuji Su, que também faz parte do Saktri, que também é MC do How Do You Play, aparece ali como se ele fosse um produtor do grupo ali, sabe? Então, tipo, eles vão fazer um esquetezinho, mas o grupo é pra valer, eles vão realmente lançar trabalhos, eles realmente vão fazer promoções, e tá bem legal. E agora a gente vai falar um pouquinho pra vocês das quatro integrantes, quatro mulheres poderosíssimas, pra vocês conhecerem um pouquinho mais de cada uma. Eun Jung Wah nasceu em 17 de agosto de 1969 e é uma atriz e cantora. Estreou oficialmente como cantora em 1993 com seu primeiro álbum de estúdio, Sorrowful Secret. Em meados dos anos 90, ela se estabeleceu como uma das principais cantoras coreanas. Seu nome no grupo é Mee Nook. Eun Lee nasceu em 10 de maio de 79 e é uma cantora e atriz. Iniciou sua carreira artística em 98 como membro do grupo feminino Fink A Yeol. Em 2003, iniciou sua carreira musical como artista solo, lançando seu álbum de estresse, Taya Shee. No grupo atua com seu nome Choon No. Jessica Hyun Joon Woo, mais conhecida pelo nome artístico Jessie, nasceu em 17 de dezembro de 1988. É uma rapper, cantora e ex-membro do grupo de hip-hop Lucky J. Ela nasceu em Nova York, cresceu em Nova Jersey e se mudou para a Coreia do Sul aos 15 anos de idade. Seu nome artístico nesse grupo é Eun Bi. A Anya Jean, mais frequentemente acreditada pelo seu nome artístico Hoa Sa, nasceu em 23 de junho de 95 e é uma cantora. Ela é integrante do grupo feminino Mamamoo, que estreou em 2014. Em 2019, ela debutou solo com a música Tweet e no grupo atuará com o nome de Sheerby. E o primeiro single do quarteto, chamado Don't Touch Me, foi lançado agora dia 10 de outubro. E ela é uma faixa bem dançante e ela é uma música que mescla muito as gerações do K-pop e mostra bastante a voz de todas as meninas, como as vozes delas são realmente poderosas. Se tratam de quatro vocalistas excelentes e assim, a música, além de mesclar vários tipos, né, que já, tipo assim, foram influentes e fizeram o K-pop ser o que ele é hoje, é uma música também de empoderamento feminino, de, tipo, girl power total. Acho que o conceito do grupo é isso mesmo, essa coisa do poder feminino. E mostra direitinho as gerações, até porque se trata de um grupo onde nós temos pessoas na casa dos 50, na casa dos 40, na casa dos 30, na casa dos 20 e mulheres belíssimas, gente. Não dá pra saber que, tipo assim, dá mais nova pra mais velha, dá uma diferença de mais de 20 anos. Não dá pra saber. É, tipo, muito cabuloso como essas mulheres coreanas simplesmente não envelhecem. Não envelhecem. Gente, você disse que uma delas nasceu em 69? Porque poderia ser nossa mãe? Não. Não, não parece. Não dá, não dá. Sério, são mulheres muito famosas dentro da Coreia que fizeram já carreiras muito bem sucedidas por lá. E, obviamente, quando se junta quatro gerações, quatro mulheres super poderosas e famosas dentro da Coreia, o que a gente tem? Perfect All Kill. Né, gente? A gente tem um Perfect All Kill. O que que é isso? É quando uma música, ela chartém em primeiro lugar em todos os chats. E foi isso que aconteceu. Don't Touch Me, até agora ainda não tem um MV oficial, eles devem estar produzindo. Até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, ainda não teve nem stage, nada, mas a música já é a música número um na Coreia. O poder, gente. Realmente, tipo, o encontro de gerações tipo, implodiu a Coreia, basicamente. Cara, então a gente pensou assim, cara, não tem como a gente ficar de fora dessa, de panfletar esse grupo aqui pros brasileiros, porque além da música ser muito boa, é muito interessante a gente conhecer o poder dessas gerações. Quando a gente fala e se refere que a Coreia não esqueceu essa galera da primeira e segunda geração, a gente não tá brincando, é verdade. A gente pensa que a gente vai chegar lá e ouvir só o grupo da terceira e quarta geração e não é o caso. Não, gente. A gente escuta a primeira e segunda geração lá direto em todo lugar que a gente vai. Então, tipo, ainda é muito relevante esses artistas que muitas vezes a gente aqui no Ocidente não conhece tanto. Porque aqui a gente não tem influência do K-pop porque o K-pop é coreano. Então a gente tem influência mais dos artistas que fazem barulho internacionalmente. E, cara, é muito legal de ver isso. A gente fica muito orgulhosa de ver, tipo, como a galera abraça e eu acho que nós que somos capopeiros internacionais a gente tem que abraçar esse grupo também. E não vai ser difícil, até porque a maioria de nós já amamos a Jessie Arruassa. Conhecer a Iori onde não custa nada porque são mulheres perfeitas também. E a música tá boa pra caralho. É muito boa, gente. Se você não ouviu Don't Set Me, vai ouvir. Coloca agora ali no YouTube e vai ouvir porque, olha, é incrível. Vale frisar também que todo o dinheiro que elas arrecadaram com Don't Set Me elas vão mandar pra caridade da mesma forma que foi com todos os projetos do Sack 3. Eu espero que tenha mini álbum, cara. Eu não sei, mas tomara que tenha. Tem! Poxa. Ai, sério, eu tô muito animada. Encontro de gerações desse e não ter um mini álbum, sabe? E eu espero de verdade que, tipo, assim, o MV saia logo pra gente ver porque provavelmente vai ser um arraso porque elas têm até gancinhas já tão lhe mostrando pra gente os preparativos e vai ser muito foda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. Dá like nesse vídeo. Compartilha ele com todo mundo. Se inscreve no canal e é isso, gente. Vamos apoiar quando saem essas MVs, tá bom? Isso. Um beijo. Beijo. Anjão.